Eu acho bem curioso, no mínimo curioso, a vontade do Congresso com algumas matérias e com outras não. A gente assistiu a questão da votação pela manutenção das MPs do Lula com relação à reforma ministerial. O governo, alguns apoiadores do governo comemoraram como uma vitória. Você classificou como uma vitória de pirro. O que você quis dizer? É aquela vitória em que você vence, mas não leva. Porque o governo fez um esforço imenso, junto com o presidente da Câmara, para garantir aqueles votos. E é muito importante ressaltar que os votos, para além dos 137 votos que são a base do governo Lula, que são os partidos de esquerda que apoiaram ele na eleição, os outros votos, outros 200 votos que foram dados na medida provisória, não são votos da base do governo Lula, são votos da base do presidente da Câmara, Arthur Lira, que fez uma negociação aí, eu não sei o que ele negociou com o presidente Lula, e que há uma promessa de que vai ter uma mudança de tratamento, de que a Câmara vai escolher ministros para compor o governo Lula e etc. E eu digo que é uma vitória de pirro porque eu tenho certeza que o PT, pela sua característica hegemônica, por querer ficar com tudo, não vai cumprir aquilo, porque tem um atrito dentro do PT. Tem um atrito entre o PT e o Lula, tem um atrito entre o PT e o próprio PT. Eu já afirmei e vivo relembrando a entrevista recente que o deputado Lindbergh Farias chamou, disse que o Haddad tinha feito um pacto com o demônio, falando que o demônio era o mercado e que o arcabouço fiscal era a tentativa de pacto. Recentemente saiu uma notícia no Metrópolis dizendo que o Lindbergh chamou o Zeca Dirceu, líder do partido dos trabalhadores, de ditador, porque não deu uma vaga para o Lindbergh na CPMI do dia 8. Então, eu acredito que realmente pela desorganização, pelo caráter hegemônico do PT, pelos ataques internos que eles têm entre eles, eles não vão entregar. E quando eles não entregarem, esses 200 deputados da base do Lira vão passar a ser de oposição e atacar o governo. Por isso que eu disse, é questão de tempo até a maior parte da Câmara dos Deputados não aceitar votar nenhuma matéria do governo. Kim, vamos entrar agora na questão da CPI, do MST. Pouca gente conhece em detalhes o que a CPI vai fazer ou já está fazendo. Você, como vice-presidente da CPI, explica para a gente qual é o objetivo dessa comissão. O objetivo é a gente indiciar, descobrir quem são os invasores, os financiadores dessas invasões, não só do MST, mas de todas as invasões que têm ocorrido pelo país. No estado de São Paulo, felizmente, as invasões têm sido bastante contidas pelo nosso secretário de Segurança Pública, o Guilherme de Ritchie, pelo governador Tarcísio, mas nós já temos presos aqui por extorsão que fazem parte da FNL, a Frente Nacional de Lutas, que é uma dissidência do MST. O Zé Rainha, ele era o líder do MST, era uma das principais figuras, brigou com o Steadley e abriu essa outra divisão. E o número 1, o número 2 e o número 3 da FNL estão presos não só por invasão de terras, mas por associação criminosa e por extorsão. O que a polícia diz? A polícia diz que o sujeito chega na propriedade, uma propriedade produtiva, e diz o seguinte, olha, se você não quer que eu invada, você me paga um dinheiro aqui que eu não vou invadir. E olha que o Zé Rainha já é reincidente, se for confirmada essa condenação, porque ele está preso preventivamente ainda, não foi julgado. Mas se foi confirmada a condenação, ele já é reincidente, porque ele já foi condenado pela Justiça Federal no passado. Então ele chega a extorque, ou se não, ele já invade, e aí ele fala, olha, para eu sair daqui você também precisa me pagar alguma coisa. Então já há provas de que ele fez isso, por isso ele está preso preventivamente. Esse é o tipo de coisa, eu apresentei o requerimento, tanto para o secretário de segurança esclarecer esse caso, levar todo o inquérito à luz, para a gente considerar isso na CPI, como também chamar o Zé Rainha para prestar também o seu depoimento. Recentemente nós tivemos um depoimento muito, mas muito importante na CPI, que foram de dois ex-MST, que disseram como é que funciona lá dentro e por que eles saíram. E eles disseram que realmente é um regime de escravidão. Tem uma mercearia única, assim, muito do que a gente até vê em escravidão em novela, tem um mercadinho único, que cobra quatro, cinco vezes aquilo que cobrava uma bolacha no supermercado, por exemplo. Quem está lá no acampamento só pode comprar naquele mercadinho, compra muitas vezes fiado porque não tem dinheiro. O que ele planta no acampamento ele não pode vender, que fica tudo com os líderes do MST. Se ele trabalha como um guarda no portão, se ele trabalha no próprio mercadinho, ele não recebe absolutamente nada. Ele fica trabalhando todos os dias, sábado, domingo, feriado. No depoimento, a Neusilene, que foi uma das convidadas, ela chegou a dizer até que teve gente que perdeu o pai, que perdeu a mãe e que o MST não deixou sair e não trabalhar naquele dia para ir para o enterro do pai, para ir para o enterro da mãe. Então é nesse nível. Então o sujeito fica com uma dívida impagável, fica obrigado a trabalhar de graça para o MST e para além disso as ameaças de ser expulso do acampamento, proibição que você não pode também plantar o que você quiser. Ela diz que os líderes definem o que você tem que plantar, independentemente do que você queira, do que seja melhor para você. Ou seja, de fato eles demonstram que tem uma... Primeiro, outra coisa, tem uma estrutura de vigilância na porta que não deixa a polícia entrar, ou seja, é como se fosse o estado paralelo. É como se fosse... Um regime próprio de escravidão. É como se fosse um... E até o método é igual. Uma favela dominada pelo crime organizado, quando vem uma pessoa de fora, eles soltam um foguete para avisar. No MST ela diz que é exatamente a mesma coisa. Eles soltam um foguete e as lideranças se reúnem para saber o que eles vão fazer com aquele cara que está entrando. E não deixam a polícia entrar. Ou seja, é de fato um estado paralelo. Essas já são evidências que vocês levantaram na comissão? Na comissão. Depoimentos que já estão públicos, né? E que a gente já está incorporando no relatório final para a gente demonstrar que não tem nada de dignidade, que não tem nada. Pelo contrário, ela contou que não tinha acesso à água, que só conseguiu acesso à água. Porque o marido dela sabia como fazer o poço, sabia como ter acesso à água. chuveiro também não tinha acesso. Era assim, nenhuma condição de dignidade era dada para essas pessoas. Era um acampamento que sequer era delas, um pedacinho de terra que sequer era delas, e que a qualquer momento, se você descumprisse, por exemplo, ela foi expulsa pela seguinte razão. O MST estabelece um horário em que você pode fazer ligação. Ela fez uma ligação no horário proibido. e foi expulsa do barraco por causa disso. E ela ainda diz, teve vezes em que com a pessoa dentro do barraco, vem os sete ou oito homens, dos mais fortes, que eles chamam lá de frente de massa, que derrubam o barraco com o sujeito dentro. Então, assim, é realmente uma coisa muito grave que a gente está conduzindo a investigação nesse sentido. Agora, Kim, se essas evidências já estão levantadas na CPI e você está contando para a gente, seria fácil de qualquer jornalista ter acesso a essas evidências ou entrevistar você, como eu estou fazendo aqui. Você não acha estranho que a grande mídia, o mainstream, não toque nesses assuntos? Porque são extremamente graves. Não, pelo contrário, Zaidan. Eu tive recentemente um debate numa grande emissora, que supostamente seria eu defender a posição de investigação e a outra deputada defender a posição de que a MST é um movimento legítimo, que produz arroz orgânico e toda aquela conversa deles. Só que aí na bancada dessa grande emissora tinham lá cinco, seis pessoas para fazer perguntas. E todas as perguntas eram para atacar a CPI. Ou seja, era um contra sete. Então, quando eles tratam da CPI, eles tratam a MST como vítima e não como investigado. É um negócio realmente assustador o quanto muitos jornalistas da grande imprensa aceitam ou colaboram com essa narrativa de que a MST é um movimento perseguido. Ah, tem uma criminalização do MST. Primeiro que é um erro de conceito. Criminalizar é a gente aprovar uma lei e o presidente sancionar. E aí criou-se um novo crime. O que a gente está investigando é um movimento que cometeu crimes, que já existem. Não tem uma criminalização do movimento mesmo, porque o movimento nem tem CNPJ para ser criminalizado. De repente, a ideia, não é de repente, né? A ideia é legítima. Você pegar pessoas que, em tese, querem produzir e reivindicar uma terra que não está servindo ao propósito social da produção agrícola. Mas daí você desvirtuar o movimento, você usar esse povo de massa de manobra sob as condições que você está falando, é muito grave. Por que você acha que existe esse silêncio ou essa proteção? Eu acho que porque boa parte dos setores da imprensa simpatizam com o Partido dos Trabalhadores, com o MST. E eu concordo com você. Eu acho que é legítimo você fazer manifestações pacíficas pela reforma agrária. Só que agora você não pode privatizar a reforma agrária. O que eu quero dizer com isso? Não é o MST que vai lá e decide se a terra é produtiva ou improdutiva. É o INCRA, é o Poder Público. Porque senão eu, Kim, vou falar olha, eu acho que pagar 40% de imposto é descumprir o princípio constitucional ali do direito à propriedade. Então eu vou invadir a Receita Federal e vou negociar aqui para pagar menos imposto. É a mesma coisa que o MST faz em relação a terras. Eu acho que essa terra não cumpre sua função social. Eu vou invadir e depois eu vou negociar com o governo. Crime não pode gerar direito. É uma coisa básica. Porque se crime gerar direito, você cria um incentivo para as pessoas cometerem crimes para depois negociarem com o poder público. Aí é anarquia. Isso a gente não pode aceitar.